Foi um jogo muito bom da nossa parte, não estava à espera de tanto. Este grupo é muito jovem, tem muita gente nova. A nossa preparação não foi a ideal. De qualquer maneira temos muito mais gente a treinar que em anos anteriores e isso satisfaz-me e realmente tivemos uma resposta muito positiva. Acabamos o jogo com três júniores em campo, três miúdas que jogaram bastante tempo, sempre bastante competitivas, tivemos sempre uma grande atitude defensivamente e em termos ofensivos também. E o caminho é este, é continuar. Não sei o que é que esta equipa será capaz, mas pelo menos no dia a dia estou a ficar satisfeito e sinto que esta equipa ainda vai crescer bastante. O jogo, o resultado não deixa margem de dúvidas para quem mereceu ganhar o encontro. Foi um bom jogo, um jogo muito esperado. Relativamente às Juvelis, somos uma equipa ainda em construção, tivemos muitas atletas novas. Tivemos dificuldades hoje perante a equipa do João de Barros, uma equipa forte, apesar de ter algumas seguidas, acabou por encontrar reforços que são uma mais-valia para o João de Barros. Nós tivemos muitas dificuldades em superar o 6-0 delas. Somos duas equipas que se conhecem e acaba por ser uma desvantagem para nós. A experiência da equipa delas acaba por ser uma desvantagem para nós, porque somos uma equipa muito jovem. Estamos em processo de construção, acabámos por fazer uma boa partida. dentro daquilo que não queríamos, o objetivo era ganhar o jogo, mas dentro daquilo que nesta fase estamos a construir para o futuro.